Boa tarde, amigos de Álgebra e Aritmética, ou Seminário 2, não? Quero falar hoje, e boa sorte para todos nós, e explicar um pouco. Agora eu coloquei este vídeo, e o módulo 1 e 2 estão abertos na plataforma para vocês. E é muito importante que vocês lembrem, que a primeira coisa é a participação no fórum, igual de presença, ok? Ao mínimo de uma vez por semana, entre e discute alguma coisa. E isso é o mais importante de tudo, ok? Segunda, nós vamos brincar um pouco com geometria e álgebra, e depois vocês vão fazer uma atividade. Lança o polo, sua comunidade, com alunos, e a atividade vai ser muito bacana. O grupo, a semestre passada, fiz algumas coisas muito, muito, muito lindas, e vamos continuar com essas, ok? Se chama álgebra, caminando com a álgebra. E você precisa de uma turma de alunos, e sabe, é um lugar, como um estádio, mas é um lugar onde você pode ver os alunos trabalhando em baixo e filmar em cima, ok? Nós trabalhamos com dois andares em uma escola, e a gente está na pátio em baixo, ou um gimnásio, ou um lugar onde tem cadeiras aqui e espaço em baixo para brincar. E deve ser muito bom, porque eles vão ver em cima de baixo, para baixo, a atividade. Então, vocês têm que pensar um pouco disso agora, porque é o projeto final, e vocês vão trabalhar em grupo, e lança comunidade com essas atividades. Acho que vai gostar muito. Então, sou o Erson. Quero dar um abraço virtual com vocês. E um bem-vindo, e vamos brincar mais. E vocês têm perguntas, deixem lá no fórum, e nós vamos continuar, tá? Tchau, amigos!